De repente você nem lembra, mas o delegado Yuri Miqueluzzi vai aliviar a cabeça da gente aqui. Um fato que aconteceu em janeiro, na região de Nova Veneza, Poço 1, envolvendo dois elementos, dois assaltantes, mulher grávida, criança, roubo de carro, enfim. E um dos elementos envolvidos agora, até que enfim, chegou a sua condenação. Doutor Yuri, por gentileza, relembre o caso para os nossos telespectadores e o prosseguimento dessa operação. Boa tarde. Esse fato aconteceu na divisa de Criciúma com Nova Veneza, o bairro Poço 1, uma região mais isolada, uma região mais calma. E nessa madrugada de janeiro do ano passado, duas pessoas, dois homens invadiram uma residência, estavam armados. Durante a madrugada e renderam uma mulher grávida de oito meses, então visivelmente grávida, já dá para perceber o estado de gravidez, junto com uma criança de seis anos. E foi uma abordagem bastante violenta, amarraram as vítimas e subtraíram diversos objetos, levaram inclusive um veículo da família. Alguns dias depois, a Polícia Militar conseguiu localizar esse veículo, que a chave do veículo estava na posse de uma pessoa que foi conduzida por o direito de tráfico de drogas. Nesse dia ela foi atuada por tráfico de drogas. E aí recebemos as informações de que ela estaria com essa chave do veículo, entre outros indícios que foram levantados. A investigação começou a evoluir, e tivemos bastante informação de participação dessa pessoa, que acabou sendo indiciada, aqui pela divisão de investigação criminal, que estava prosseguindo com o inquérito. Teve a prisão preventiva decretada, esse investigado, e agora, ao final do processo, foi condenado a pena de 13 anos, quase 14 anos de prisão de reclusão, que vai cumprir inicialmente no regime fechado. Dá para citar o nome do indivíduo? Não, a gente não pode citar nome, nem apresentar imagens, em razão de leis que não permitem essa divulgação, mas a gente pode fazer a divulgação porque a sentença é algo público, então a gente faz a publicação para que as pessoas tenham a consciência de que está sendo trabalhado por isso sendo feito, e o resultado agora com o Poder Judiciário, com o Ministério Público atuando de forma séria, mesmo com a pandemia, julgando os processos, e atuando de forma a reprimir que aconteçam reincidências. Perguntei para o delegado, porque muitas pessoas às vezes reclamam do nosso trabalho como imprensa, que a gente às vezes não divulga nome nem foto, e as pessoas muitas vezes não entendem que isso é um fato de legalidade, não é? Exatamente, tem uma restrição que impede divulgações de nome, de imagens de investigados, nesse caso aí já está condenado, mas pode ser até buscado talvez junto ao Judiciário se é permitida essa divulgação do nome, acredito que não, até porque cabe ainda um recurso de apelação para a pessoa que foi condenada. De qualquer forma, o nosso trabalho está sendo feito, a Polícia Civil, trabalho de investigação em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos de segurança, e o resultado está aí agora na frente com a condenação de uma pessoa que foi indiciada por roubo. Muito bem, elemento perigoso, haja vista as informações do delegado, né? Mulher grávida de oito meses, criança, foram agredidas, foram amarradas, enfim, alta periculosidade, agora está fora de circulação, realmente condenado pela justiça. As imagens são desde Jean Kleber, eu sou Beto Silva, para a RTV Criciúma.